Ó, agora a gente repercute outros acidentes na região. No Vale do Aço, morreu um motociclista vítima de um acidente na rotatória entre os bairros Veneza 1 e Caravelas, né? Josué Matias de Oliveira tinha 51 anos. A Gisele Ferreira vai contar detalhes desse acidente aí. Mais um acidente no Vale do Aço e na rotatória aí, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. A condutora do veículo informou a polícia que fazia uma conversão na rotatória em direção ao bairro Caravelas e que ao passar pela Avenida Macapá, no bairro Veneza, o motociclista, ele acessou a avenida, segundo ela, sem sinalizar, sem dar a seta. Diz a condutora que ela não conseguiu evitar a batida. O Josué Matias de Oliveira, de 51 anos, piloto da moto, foi socorrido ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora, ele tinha na garupa o filho dele, que é uma adolescente, e o filho dele sofreu escoriações e foi levado para o hospital, onde permaneceu em observação. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação. Obrigado.